Expectativa na chegada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Esse ano teve algumas mudanças do exame. O exame passou a funcionar em dois dias, dois domingos consecutivos. Eu acho que o estudante ganha com isso. Pela quantidade de pessoas chegando para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio nesta universidade aqui em Brasília, dá para você ter uma ideia do tamanho do Enem. São mais de 6 milhões e meio de inscritos neste ano para a realização das provas e o Enem é considerado o principal instrumento, a principal porta de entrada para o ensino superior no país. 1.434 faculdades, universidades e centros universitários utilizam o Enem como uma forma de seleção dos estudantes para o ensino superior. Além de 27 universidades em Portugal que também utilizam o exame com este mesmo objetivo. Natália está no terceiro Enem, que é o curso de Medicina. Dessa vez vai? Ah, vai. Tem que ir. Uma hora vai. Com certeza. Vou fazer de tudo para que possa ser esse ano. Além da redação, o primeiro domingo do Enem cobrou conhecimentos em português, literatura, artes e uma língua estrangeira, inglês ou espanhol e em ciências humanas, que reúne questões de história, geografia, filosofia e sociologia. Douglas diz que segue uma estratégia para responder as perguntas, que passa pelo tema da redação. Eu acho que o tema vai ser bem relevante para o Brasil, então vou dar uma olhada no tema, fazer a prova, ver se essas questões têm a ver com a redação e depois eu faço a redação. Estratégias à parte, a sorte foi lançada com o fechamento dos portões. Já com os portões novamente abertos, as impressões variaram em relação ao conteúdo cobrado. Fora os textos que foram bem grandes, eu achei tranquilo, foi assim, temas bem da atualidade mesmo e coisas que no ensino médio você acaba aprendendo. As questões foram bem elaboradas, difícil entendimento pelo fato de eu estar no segundo ano do ensino médio. E eu estou fazendo essa prova mais ou menos pelo fato de pegar um pouco de aprendizado, experiência, também duração de prova, e saber como é que eu vou me comportar durante ela, para fazer realmente o sério no terceiro ano do ensino médio. De Brasília, o presidente Michel Temer acompanhou o primeiro dia do Enem. É um dos avanços mais extraordinários da educação brasileira, que é uma capacidade de avaliação extraordinária. E evidentemente, essa capacidade de avaliação só chega ao seu final em face desse trabalho conjugado que eu acabei de verificar aqui. Com o fim do exame em todo o país, o Ministério da Educação atualizou os números. Foram 273 candidatos desclassificados por descumprirem as regras do Enem. Já as abstenções, aqueles que não compareceram, chegaram a 30% dos inscritos, que é a média dos anos anteriores. Felizmente, tudo dentro do programado, tranquilidade, esquema de segurança funcionando muito bem, uma clara percepção de satisfação com relação à divisão da aplicação do Enem em dois domingos, por parte dos candidatos, todos espalhados pelo Brasil como um todo. E a gente continua aí acompanhando e assegurando que a segunda etapa, no domingo, dia 12, vai ocorrer dentro da mesma normalidade e tranquilidade para os estudantes de todo o país.